A Ucrânia e a Polónia comprometeram-se a reforçar a cooperação em matéria de segurança através da aplicação de uma série de medidas. O anúncio foi feito durante a visita de Volodymyr Zelensky a Varsóvia, onde o presidente ucraniano se reuniu com o primeiro-ministro e o presidente polaco. Kiew vai abater mísseis russos com destino à Polónia, enquanto Varsóvia vai treinar soldados ucranianos, tendo provado este acordo de segurança. A Polónia é o último país a assinar um acordo de segurança bilateral com a Ucrânia depois dos Estados Unidos, Reunido, Alemanha, França e outros países da União Europeia. O encontro em Varsóvia aconteceu um dia antes da próxima semana da NATO, que se vai realizar em Washington e onde se irá discutir a segurança e o apoio militar à Ucrânia a longo prazo, dois anos após a invasão em grande escala da Rússia.